E aí, galera, beleza? Aqui é o Hortomi, e hoje é o pessoal... Ah, derrubaram minha peça, eu tava nem gravando, os caras começam a gravar e nem me chamam, velho. Aí, ó, tá... Isso aqui não pode, velho. A gente jogava um 30 horas na moral, na honestidade, que... Que a gente sempre joga na honestidade aqui, e os caras começam... Peraí, se o cara já começou se fazendo de coitado, velho, imagina daqui a pouco... É, o que é da coitadolândia? Calma aí, pessoal, tá se falando assim, até parece que... Esse aí foi a mulher que tu colocou nela dele, né? Então vale, Leon. Não tô entendendo, Leonardo, tá criticando? Ah, eu tô. Não ficou claro, não? Não, não ficou claro, não. Gado, ô! Aí, ó. Aí, o meu mano vai ter que dormir no sofá, e aí? Eu já duro. Não, 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 não. João vai ter que dormir no sofá, porque por conta de coisa que Léo falou, aí fica ruim. Ah, mas não, não. Eu peguei um sofá muito também do caso desse fator aí. Eu já sabia que... Peraí lá, guys, eu tô ficando triste, mano. Os caras fazem... Ah, sessão, noite de jogos, o cara tem sofá. Pelo amor, é só vir pra cá, velho. Fica de burro, não tô boizinha, quer falar com a gente? Peraí lá, pô, peraí lá. Não tem como eu ia... Vou esplanar em vídeo. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Vou esplanar. Acabou de ser esplanado. E eu estou há meses chamando Alvinho pra jogar. E ele só me rejeita. Que mentira! O que mudou? Não quero... O que mudou? Não, não vou... Não, 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 não. Ó, literalmente. A Amanda me chamou, tipo, duas vezes. Léo, vou ligar no local privado, viu, Léo? E... Véi, olha só, a Amanda chegou em mim e falou assim... Ah, vocês fazem noite de jogos, mas se chamar não vem? Vocês estão vendo que ela não me deixa falar, né? Aí é fácil ver a discussão. Não, não vou deixar. Fala aí, fala aí. Não, não, aí é fácil. Ah, então não quer desistir, então não desiste. É. E... Fala aí, a faculdade. Passa agora aí. Tá bem, mano. Tá um hype aí. Fiquei sabendo aí, mano. Tá bem, mano. Agora eu voltei a ser universitário, né, mano? Então o cara mais velho da turma. É, isso aí é, né? O professor... O professor já te conhece, já? Eu vi aí, Léo. Mas isso aí é só vantagem, pô, o professor conhecer. É, o professor te conhece, pô. Tu era sexta série, ele era quinta? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. É boa demais. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Foi mal, foi mal, foi mal. O legal é ele pedir, ele fala que foi mal, sendo que lá tá chorando de muito. É, mano, essa foi muito boa. Dar um junto, quase. Eu gosto de uma galhofinha, né? Mano, cara, não. É, e galhofi, ri, não monta a toa, bebe água. Isso aí, conversa. Pô, velho, eu tô suave. Faz tempo que eu não jogo, né? Um triquezinho, então, assim... É, porque a onda chama e tu não vai, né? Tô brincando, parei, 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 parei. Tava engatilhado aqui, mano. Foi mal, foi mal. Eu me passei, me passei. Me passei, me passei, me passei, me passei. Vem, agora que você trouxe a cena de volta, mano, a onda me chamou, tipo, duas vezes no último mês. Tá ligado? Eu vou puxar a conversa, tá ligado? E foi, deixa eu terminar de falar, velho. É impossível. Desisto. De novo. Não dá. Ela não deixa. Pô, mano. João, tu é um soldado, tá, meu mano? Ah, não, eu sei, mano. É porque é o seguinte, mano. O soldado tem que saber travar essas batalhas também. É, é. Soldado não, eu sou mais um general, tá ligado? Soldado não dá, só fica atrás de um dos comandos. Mas aí se promoveu legal agora. E vai se dando tapinha nas costas aí. Vai se dando tapinha nas costas. Tem que saber, velho. Administrar as coisas, velho. Entendi. Beleza, general? Ah. Meu Deus. Eu vou parar por aqui, porque eu não conheço. Não, mas... Eita, a Amanda tá mal bem. Peraí, na verdade, não é a Amanda. A Amanda é o terceiro. O segundo tem cara de ser... Eu. É. É desculpa que você é pela torre, tá ligado? Uhum. Me dei mal aqui. Deu mal, mano? O que aconteceu? Caiu. Não fui atrás de casa? Foi mal, foi mal. Tá bom, tá bom. Caiu, pô. Caiu? Caiu, não, pô. Pior que eu tô tomando gap nessa fase aqui, né, velho? Iêêê! Se não ganhar mais nessa fase aqui, aí que ganha. Beleza, rapaziada? Beleza. Você tá falando com quem mesmo? Rapaziada, do que tá achando o vídeo. Bom, vamos lá, tentativa 3, então, né, galera? Vai, vai. Vai lá, tem. A Amanda, velho. Tá com energia. Ela literalmente só falou assim... E aquele jogo lá? Morreu? Era um jogo que a gente tinha jogado, sei lá, meses atrás. Tipo, três meses atrás. Eu falei, ah, morreu, né? Tipo, a gente já faz meses que a gente não joga. Beleza. Aí ela falou assim, se quiser jogar algo, chama. Acabou. É isso, tá ligado? Ele não queria jogar, então, antes. Eu nunca chamo ninguém pra nada. Vé, quem me conhece sabe. Mentira! Você tá sempre me chamando quando você quer. Mandei a lendária. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe é um argumento. É. Nunca chamei ninguém pra nada nessa vida, velho. Chamou! Se a Amanda chamou é porque eu não conheço o óbvio, né? Então, é isso aí. É como a gente mandou aí. Quem me conhece sabe. Se a Amanda conhece, a Dula aí não sabe. Mas eu conheço. Conhece? Não conheço, não conheço, não conheço. Guys, peças trancadas aí nas posições que já foram predefinidas. Qual o Pokémon favorito dele? Hummm... Calma aí, mãe. Quem me conhece sabe. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Cara, é uma dúvida sincera. Eu não sei. Qual o Pokémon favorito? Olha aí, velho. Olha aí, pô. Aqui não pode. Vai falar não? É o Mewtwo. Ah, é o Mewtwo! Mas não é o Mewtwo. Não é o Mewtwo. Olha aí. Falta mais mil, Amanda. Falta mais mil, Amanda. Falta mais mil pra te chutar. Não é o Mewtwo, mano. Chuta outro mil, Amanda. Chuta outro mil. Foi um teste. É qual, então? Pô, não vou estar revelando aqui, não. Segredo? Mr. Mine? Segredo? E qual é o meu favorito? Pô, Amanda, te conhecendo, assim, você tem uma vibe de Silvion. Acertou. Sério? Acertou muito, Amanda. Acertou muito, acertou muito. Mas não é o Silvion em específico. É a Silvia? É o Ivo. Quero ver, eu quero ver acertar o meu. Mas das evoluções, é. O Léo. De Léo, mano. Nunca falei um Pokémon. Supino 3. Cara, acho que o Léo tem a cara de gostar de um... Vou pensar que nas primeiras gerações... É, Léo não vai saber qual assim, não. Pô, nas primeiras gerações, Léo deve curtir... Xamã de Noé. Léo não é... Não, não, não. Eu acho que ele vai pra um lado mais, tipo, um... Alakazam, tá ligado? Não, não, Alakazam, eles não sabem quem é isso, Léo. Ô louco, ô louco. Claro que eu sei, pô. Não, não, eu acho que é o favorito do Léo. É o Abra, tá ligado? Não, eu já falei. É um total aleatório, tá ligado? Eu já falei aqui, pô. Já falou, seu favorito? Já. Impressão, tá ligado? Qual que é? Deixa... Vão desistir, tadinha? Vão desistir, deixa... Eu vou passar a hora. Não. Ah, peguei. É o Trico. Verdade. Ah, pô, eu tava pensando na primeira geração. Mas beleza, o Trico é legal. Eu gosto de Trico. Quem que é? Como assim? É o inicial, velho. É o lagartixa com o cara de malandro. Ah, ah, ah. É verdade. É verdade. É verdade. Agora entendi, tipo... Malandro, malandro. Eu gosto dele, pô. Agora entendi. Tu se identifica, né, com o Trico? Mano, eu sou malandro. Entendi, entendi. Mas quem iria ser malandro? Que iria ser? Ali. Eu não sou malandro, hein? Pô, é muito minha vibe. Tu é um cara que trapaceia muito nas coisas, tá ligado? Tá, então, ó, vou cravar aqui. Por muito tempo, o meu Pokémon favorito foi o Machop, tá ligado? Eu gosto muito de Machop. E recentemente aí, desde que a nova geração lançou, trocou para Tinkaton. Eu acho ela muito da hora. Ela simplesmente... Pô, mas eu não ia adivinhar nunca. Pô, então... Eu também não. Machop, beleza. O Machop eu até lembro, porque eu lembro de uma live que tu fez que eu fiquei zoando falando... Ah, da marreta, ó, bro. É, é. Tô ligado, tô ligado. Então, a Tinkaton... Sabe de que aquela marreta ela é feita? É feita de partes de um... De um pássaro lá, o... A última forma do Rookie D. O... Eu esqueci o nome dele agora. Ah, é aí, pô. Tá falando gringo. Ah, my bad, guys. É o... Pô, eu esqueci o nome dele, véi. Eu vou pesquisar rapidamente. Rookie D, last form... É Corviknight, pô. Aquele... Aquele pássaro de metal, tá ligado? E eu falei, pô, insana ela. Muito eu, né? Sinistra, sinistra. Muito eu. Muito eu. Entendi, entendi. Não, eu sabia que era isso aí, pô. Tava na puta língua aqui. Sim. É, eu quase ganhei ali, mas caiu. Ganhando, Léo. Eu imagino que eu devia estar. Pô, mas quem falasse Machop aí ganhava um meio certo, vai? Ganhava, ganhava. Agora que tu falou Machop, eu lembrei de uma live tua. É. Então, é que nas minhas lives chegou um ponto. O boxiano, tá ligado? Que o pessoal perguntava tanto isso aí, que eu comecei a falar miltivo. Só porque, tipo, eu já tava cansado de explicar. É mais fácil, né? Seu favorito, meu tio. É. Peguei o terceiro lugar, velho. Roubei no final aqui. Peguei o terceiro lugar. Se pegar o terceiro lugar, o que foi fez isso aqui, mano? No último segundo eu peguei o terceiro lugar. Peguei o segundo terceiro lugar, Léo. Foi mal, Léo. Pai, é. Romão. Oi. Tem que pausar, não, né? Tem. Três segundos, vai. Pra quê? Pra ir no banheiro. Não dá, não. Vamos lá, galera. Próxima partida. Amanda foi desclassificada por... Não, foi no banheiro, foi no banheiro, foi no banheiro. Mas sério mesmo? Não, depois dessa peça tu aí, melhor tu ir. Já disse que tu tivesse aqui. Já, depois daquela peça aí que tu botou já emborcada aqui, como é que não vai estar jogando essa rodada, né? Acho que nem eu, dois anos atrás, no vídeo de Falgache, fui atender o portão e ganhei. Pera, é verdade, meu Deus! Eu acho que eu tava nisso. Tava, mano. Meu Deus do céu, o Léo ia ficar ganhando. Parabéns, Léo. Você acabou de... Desbloqueou a memória, né? Foi de raiva, meu, aqui que eu já tinha apagado, tá ligado? Ui, raiva? Mano. Mas não foi culpa minha, mano. Eu precisei atender o portão. E ele ganhou. Mano, quanto você vai mandar ele morar no banheiro, velho? Aí, competência de quem tava lá. Pô, a Amanda só tem três vidas, né? Então, assim... Mas pra chamar também, competente também, assim... Um pouquinho. Não achava não, Alvo. Eu mesmo tava nesse vídeo, de certeza. Pô, era contra mim? Eu não sei se era contra mim. Não, pô. Era aquele que... Que a fase, ela vai girando. Aí... Tipo, uma hora tu tem que se abaixar, a outra hora tu tem que pular. Ah, sei, sei. E aí eu voltei e eu era o único vivo. Porque o mapa... A roleta não me derrubou no mapa. Sabe muito. Muito bom, mano. A Amanda perdeu aí, né? A Amanda foi de next, de fato. É aquela musaria na grande? Quê? Aquela pai. Obrigado, próximo. Take you next. Olha, logo lá o que foi aí. Aqui ficou ruim. Aqui ficou ruim. Nossa, ficou ruinsão, velho. Ah, vem minha espécie ensaboada. Minha torre é uma rampa. Aí. Calma aí, rampados. Aí ficou ruim, velho. Aí ficou ruim. Aqui já era pra mim. Aí. Vai me começar agora. Obrigado. Eu aceito um segundo lugar, o meu de aqui, velho. Ah, não. Tem um pele aí, mano. Gelo na rampa, velho. Ah, já perdi, meu mano. Olha a minha situação aqui de gelo. Pô, tô esperando, velho. Porque, tipo, ó. Tô com 16 blocos. Faltando. É, eu não fui mal. É, mal tô comendo tu ficar em primeiro lugar. Porque tá com 16 blocos aí. E... Fica nada, fica nada. Não, não. Não tem isso não. Às vezes tem, às vezes tem. Às vezes tem esse fogozinho. Essa regra aí é só pra tirar tema, tá ligado? Entendi. Por que tirar tema? É... É só pra desempatar. Entendi. A mãe tá no banheiro ainda, né? Então, vamos jogar a namorada, rapazes. Assim, deixa eu ir. Tá bom. Pra dar tempo dela voltar, né? Uhum. Nossa, vai todo mundo ficando... Não, ninguém tá rachando, não. Ninguém tá rachando, não. Não, não, não. Ninguém tá rachando, não. Relaxa. A gente tá, tipo, respeitando aí. Ô, Paulo. Ô, louco. Aquilo ali, faltou o quê? Faltou um engenheiro investigar ali a... Se tava seguro a base da torre. Faltou um carinho na obra. Faltou alguém pra fazer, né? Vai cair. Tem um milho de dinheiro pra cá depois, mano? Caiu aí também, meu mano? Pô, eu fico feliz que a galera esperou a Amanda aí. A Amanda tá quase ganhando, viu? Pô, mas se a Amanda passa lá agora no final... Não, não. Seria engraçado. Ia ter um sorriso aqui. Ia ter um sorriso ou outro. Ia ter um sorriso ou outro. Ia ter uma vez contraída. Olha, eu gostaria de dizer que pelo desespero que a Amanda demonstrou no pedido dela, eu acho que ela não volta a tempo, não, tá? Não volta. Esse número aí, número um, acho que é um mais um. Hum, pois é, né? Tem uma soma ali, né? Tem uma soma. Talvez seja dois ao quadrado. Pelo dois ao quadrado, não. Dois ao quadrado, que é dois ao quadrado. Ah, mano, o mapa no especial é torto. A Amanda é segundo lugar, hein? Eu sempre esqueço que é torto. Ei, o mapa no especial é torto, viu, rapaziada? É, né? Eu avisei. É, aconteceu. É, eu girei a peça sem querer, véi. Ah, mano, aqui eu perdi a vontade já. Não vamos, não, porque a Amanda tá com duas peças ali, tá bem. Perdeu, ok. Mais duas peças, rapaziada. Menos que isso aqui não pode. Menos que isso vai perder pra Amanda ficar. Ixi. Vou garantir três, né? Vamos, 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 Ito, então. Pra não ruchar também, né? Que ainda estão. Ah, vocês estão com três? Ah, não, peraí. Então aqui... É, eu já ia comentar, ó. Se quiser bater recorde, avisa. Deu? Chama aqui os caras do Guinness Book e fica atrás olhando. Não, não, tô suave, tô suave. Rapaz, isso aqui ficou meio ruim, né? Pra mim. Isso foi a Amanda? Não, foi a porta. Eu ia achar que o número dois acorda, com certeza. Não, minha porta tá precisando de um... Arrumar as dobradiças. Positivo. Droga disso. Eu acho que nessa aqui não é pra Amanda, não. Aqui tu resolveu ruchar. Não, tá mais de boa. Pela demora, mano. Pela demora dela, véi. Não entre no banheiro depois, João. Véi, sabe o que eu acho que vocês podem fazer até, João? Já grita aí pra ela, não precisa mais voltar. Tipo, ela já fazendo a calma, tá ligado? Sim, sim. É verdade, mano. Mandou uma boa aí. É. Ele foi, tá ligado? Ele só indo embora. Não, imagina. Se começar a peça aqui... Vai lá ver que tu tá bem, mano. Tá bem, tá bem. Eu tenho um câmera no banheiro. João, tu é casado. Eu acho que tu devia ir lá verificar, mano. Tem um câmera no banheiro. Ter esse carinho a mais. Tem câmera no banheiro. Tem? Pô, que legal, João. Tem lá. Tem, tô preocupado agora. É. Ele não sabe que tá jogando Roblox, escondido. Para, pô. Mano, eu tô indo bem aqui, viu? Eu tô bem, mano. Só que tem um momento aqui que eu vou precisar do engenheiro avisando. Ô, meu Deus. Opa, brigado, Deus. Não, não. Desculpa. Ô, Alvron. Você arrependeu? E esse tijolo aí, meu mano? Tu viu? Talvez. Leonardo, é o seguinte. Eu vou falar um negócio pra tu. Se tu ficar em segundo, eu perco, viu? Leo. Quer dar a vida, meu mano? Toma, Alvron. NOOOOOO! Quem ganhou? Quem ficou em segundo? Eu não sei. O pai! Não, não acredito. Vai jogar mais uma. Não acredito. Eu acho que ele ficou. Vai ter que jogar outra. Não quero, não quero. E não seja de colocar a peça embaixo do... Aí. Não quero. Tá, concentração. Nossa, olha a peça que vem, velho. Ai, ai. Começou legal demais, né, mano? É, meu irmão. Talvez legal demais. Talvez legal demais. Talvez legal mais ou menos também, né, Al? É, é, é. Que coisa que eu falava, velho. Eu tô vendo ele. O João tá conversinha hoje. Tá muito papinho. Eu não vou dar uma hora pra descer as peças. Tô pensante, né, meu mano? É bom pensar, tá ligado? É bom. Jogar pelo safe. Pelo seguro, né? Uhum. Jogar por tudo aquilo que já foi estudado. Sim, eu não ganhei uma fase isso aqui, velho. Meio mal com essa fase. Eu jogo como, velho? Ih, não. Tá. Pra as obras, eu sei qual o peça vai vir depois. Tamo junto aí, meu mano. Tamo junto. Precisando. Tá apoiando aí. Termineu, meu. Confio em você, João. Tem que passar esse bloco verde. Ali, João. Ali, ó. Bem ali. Perdi? Perdi. Ou empatei? Eu não sei. Contagem. Eu acho que tu ganhou. Tu ganhou! Não! O tal do bloquinho, meu mano. O tal do bloquinho. E a toy quase abriu, mano. Foi uma coisa especialista aqui, né? Você é moda? Pô, parabéns, Leandro. Parabéns, Leandro. Parabéns. Por isso que é algo segurando essa última aí, tá ligado? É. Pra não ficar feio, né? Não. Que feio, mano. É, porque a mão do poeiro ganhar é brincadeira também. Mas, cara, você pode ter gostado do vídeo. Valeu, vídeos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. E aí